Música Domingo tem mais uma edição do Concerto Dominical no Museu da PUC Minas e desta vez a apresentação é da Orquestra Jovem SESI Minas programa imperdível que já começa a fazer parte da programação cultural da cidade veja uma amostra do que foi o último concerto só para você ter a certeza de que vale a pena conferir Música E na entrevista de estúdio desta tarde um tema que rende muita discussão a lei da palmada que proíbe castigos físicos em crianças e adolescentes até que ponto o estado deve interferir na educação familiar o assunto é polêmico e dá o que falar não perca é daqui a pouco hoje é quarta-feira 4 de junho começa agora o Espaço PUC o programa que leva os assuntos da universidade até você Olá, no próximo domingo dia 8 o projeto Concertos Dominicais Peter Lund encerra a programação do primeiro semestre de 2014 e quem se apresenta dessa vez é a Orquestra Jovem SESI Minas regida pelo maestro Marco Antônio Drummond o concerto acontece no auditório do Museu de Ciências Naturais no prédio 40 aqui no campus Coração Eucarístico às 11 da manhã a entrada é franca mais informações pelos telefones 3319-4974 3319-4421 ou através do e-mail museu.pucminas.br e já que estamos falando dos concertos dominicais realizados no Museu da PUC Minas vale a pena conferir uma das edições que nossa equipe acompanhou a música erudita e popular da Orquestra de Câmara Opus foi o destaque desta programação o projeto já caiu no gosto do Belo Horizontino na penúltima edição de concertos dominicais Peter Lund o Museu de Ciências Naturais da PUC Minas recebeu a Orquestra de Câmara Opus de Belo Horizonte é um retorno que a PUC está dando para a sua vizinhança para a população do entorno da universidade e para a própria universidade em si que é uma das funções dela proporcionar momentos de arte e cultura para todos no repertório a orquestra mescla música clássica como Mozart e música popular brasileira como a Eterna Aquarela do Brasil de Ari Barroso Acompanhe na íntegra a penúltima edição do projeto concertos dominicais Peter Lund no programa Música na Universidade na programação da PUC TV e da TV Horizonte Recentemente foi aprovado pela Câmara dos Deputados um projeto de lei que proíbe que crianças e adolescentes sejam punidas com castigos físicos incluindo a conhecida palmada a partir de agora o projeto está nas mãos do Senado que inclusive está discutindo hoje e a lei também prevê multa não só para os agressores mas também para os que não denunciarem os casos os defensores da norma afirmam que o objetivo é controlar a violência domiciliar impedindo que pais causem sofrimento aos filhos já os que não aprovam a medida alegam que a lei é uma interferência excessiva do Estado na vida familiar e para falar desse assunto polêmico que dá margem a várias interpretações recebo no estúdio Hélio Miranda professor do curso de Psicologia da PUC Minas Professor Hélio, boa tarde Boa tarde Seja bem-vindo ao Espaço PUC Obrigado Professor, um tema que realmente dá várias interpretações O senhor concorda que a lei da palmada reflete uma certa interferência excessiva do Estado na educação familiar? Então, eu estou falando aqui a partir do... vou falar do discurso do direito mas como alguém que não é um operador do direito alguém que trabalha nessa interface a questão é isso por um lado, a lógica do discurso do direito hoje tem sido essa cada vez tentar criar leis que possam proteger mais as minorias a criança e adolescente como pessoa em desenvolvimento está dentro desse escopo então, cada vez mais se promulgam fazem projetos de lei para proteger e isso tem uma lógica ninguém vai discordar dessa lógica em um certo sentido, assim, mais amplo a questão é que à medida que essa proteção que esse discurso sobre a proteção cresce muito ele começa a interferir em determinados setores que podem, por exemplo entrar nessa questão de um certo excesso hoje há uma interferência que muita gente do próprio direito considera excessiva em termos das relações familiares e no caso desse projeto só o fato de ele ser chamado comumente projeto palmada que não é esse o objetivo dele não está falando de uma palmada necessariamente mas ele acaba mostrando como que é um discurso social que questiona essa interferência até certo ponto porque existe uma lógica para proteger a criança e o adolescente que são pessoas em desenvolvimento e mais frágeis submetidas, por exemplo a autoridade dos adultos a força física dos adultos ao outro poder econômico dos adultos mas ao mesmo tempo existe uma interferência que pode ser excessiva e em geral o que tem acontecido com alguns tipos de lei que é o questionamento da autoridade daquele que deveria corrigir essa é uma questão séria vamos dizer assim do ponto de vista psíquico então, por exemplo a primeira parte da lei que vai falar sobre a proteção é ela que eu acho que é mais questionada a segunda parte onde está se falando da necessidade de campanhas educativas treinamento de pessoal integração da rede de atenção a crianças e adolescentes essa parte não vai ter ninguém que vai discordar disso verdade e o senado tem discutido inclusive hoje está acontecendo a votação no senado que vai possibilitar a transformação do projeto de lei em lei e isso tem gerado várias discussões inclusive nós vamos trazer agora um trecho de uma discussão entre o presidente do senado Renan Calheiros e o senador Magno Malta que estão debatendo sobre a aprovação ou não aprovação da lei vamos ver? vamos ver isso é subjetivo castigo físico então se uma mãe tirar um filho pela orelha da frente do computador porque ele está desobedecendo isso é um castigo físico e vale o registro de quem? vale o registro do adolescente na delegacia sabe? vale o registro dele não é o registro da mãe não é o registro do pai o que vossa excelência está querendo dizer eu quero o que vossa excelência está querendo dizer é que sofrimento que cause lesão ele não é sofrimento quem vai identificar a lesão? quem vai identificar a lesão? porque o texto não fala isso já tem lei para isso o que vossa excelência está dizendo é inacreditável não estou dizendo isso e a senadora é inacreditável é que lesão não causa sofrimento físico mas mostra no texto isso é um retrocesso isso é um retrocesso com o qual nós não podemos concordar isso é um retrocesso brutal quem vai comprovar a lesão? é um retrocesso que um século não permite que nós voltemos atrás para discutir uma ignomínia dessa vossa excelência dizer que lesão contra a criança não é sofrimento essa é uma luta minha não é de vossa excelência não é de vossa excelência se a luta de vossa excelência é essa de defender a lesão vossa excelência não conta comigo quem vai comprovar a lesão? é uma das poucas lutas discussões ferrenhas como nós acabamos de ver como o presidente do senado acabou de falar lesão contra a criança se a gente se a lei não for aprovada ela nós vamos retroceder o senhor concorda com essa com essa afirmação? eu não concordo porque assim já existe previsão legal desde desde a nossa lei maior que é a constituição sobre a proteção a criança sobre o que não deve ser feito então assim não é que essa lei vai inovar alguma coisa nesse sentido de acrescentar pelo menos na visão que eu tenho alguma coisa extremamente nova isso já está previsto agora na verdade eu acho que a discussão ali ficou um pouco truncada porque na lei diz sofrimento ou lesão lesão é alguma coisa que a gente pode colocar na categoria do grave dependendo de como vai ser avaliada essa lesão mas alguma punição ou castigo que implique sofrimento essa é uma grande questão de o que isso significa então em vez de pautar pela questão da discussão e da educação que é o que mudaria talvez nunca vai deixar de haver excesso mas a lei visa atingir o excesso faça uma lei para tentar por uma medida que pode ser da punição interferir educativamente a questão que eu coloco é isso funciona dessa forma a lei está muito atrelada ao castigo físico mas e o castigo emocional às vezes a ofensa às vezes o pai fala palavras pejorativas para o filho que surtem efeito negativo tanto quanto uma palmada o senhor concorda que a lei existe essa a lei desconhece esse tipo de castigo o castigo psicológico é vamos dizer assim tem alguma coisa que está vinculado a isso na lei que é quando se diz da humilhação ou de uma de uma expressão degradante então está previsto ali a questão a gente volta é a interpretação sobre isso e a circunstância eu não sei se tem um exemplo que está na mídia inclusive recentemente que foi o diretor de uma escola de Montes Claros acho que eu posso mencionar aqui porque foi interessante três alunos do ensino médio rapidamente três alunos do ensino médio humilharam um professor dentro de sala de aula um professor de 60 anos à medida que ele teve algumas reações emocionais o diretor dessa escola foi à sala e fez um esculacho vamos dizer assim principalmente aos três adolescentes tem uma gravação disso e ele usou termos vamos dizer assim pejorativos não sei se inadequados mas pejorativos só que relacionados à sua exaltação e foi alguma coisa muito contundente resultado dois tiveram que sair da escola foram expulsos por uma questão mesmo de regra lá um permanece a turma fez uma reunião para desculpar-se com o professor e com o diretor assim é claro que tinha quem não concordasse mas surtiu um efeito e apesar disso a gente poderia pensar a partir da lei que ele estaria que esses três adolescentes talvez estivessem sob uma situação de humilhação então qual é o parâmetro para avaliar isso tendo lei verdade o melhor caminho é a educação a educação familiar a ponto de que o estado não interfira tanto nessas relações porque são relações muito particulares o senhor concorda? sim então assim esse caminho da interferência cada vez se pensa em proteção de direitos eu entendo que ele tende a continuar mas do meu ponto de vista eu entendo que o trabalho com a educação com a orientação de pais pode ser muito mais interessante do que por exemplo como está na lei obrigar alguém a denunciar uma ocorrência para o conselho tutelar sendo que necessariamente essa pessoa pode intervir eu já trabalhei com um caso que a escola resolveu intervir frente a um pai ok professor muito obrigado pela sua participação a gente sabe que é uma lei é um assunto polêmico inclusive hoje a gente espera que tenha algum resultado ou não que pode ser que isso se arraste por mais alguns dias mas de qualquer forma muito obrigado pela participação orientando aí os nossos telespectadores obrigado pela oportunidade e o espaço PUC de hoje chega ao fim mande sugestões e comentários para o e-mail para o e-mail espaçopuc arroba pucminas.br participe a sua participação é bastante importante e amanhã é dia mundial do meio ambiente vamos fazer uma reflexão sobre as campanhas de conscientização e sobre as atitudes adotadas por nós cidadãos o mundo está melhor depois dessas ações o que que ainda precisa ser feito com mais urgência para dar longa vida ao planeta no repórter PUC de amanhã Paula Zaidan e eu te convidamos para participar desse debate o nosso encontro é um pouco mais cedo às quatro e meia da tarde aqui na PUC TV e na TV Horizonte um abraço obrigado pela sua companhia e até amanhã e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri